Aprendi com um cara que se chama... Abenor. Que futebol é dentro do campo, né? A gente prova dentro do campo. Então, é... Sei que teve muitas histórias, mas eu voltei a treinar e daqui a pouco eu tô jogando. E daí, cada um de vocês e cada um que queira essa resposta vai poder ver eu atuando. Então, talvez a minha resposta hoje não seja da maneira que eu mais gosto de responder, falando, né? Ela vai ser dentro de campo, jogando, me preparando pra isso. Espero poder dar a resposta pra todos vocês e pra quem, porventura, teve a vontade de fazer a mesma pergunta. Espero poder respondê-la jogando. É isso que eu gosto de fazer e foi por isso que eu vim pra cá, pra jogar. Então, eu venho... Eu venho pra um contrato de seis meses, mas a ideia, já deixando claro, é não ter aposentadoria durante seis meses. Obviamente que daqui pra 180 dias, muitas coisas podem acontecer. Mas a ideia hoje é... Não tem nada a ver com aposentadoria. O Emerson tá indo pro Corinthians pra se aposentar. Isso é lenda, né? Não, eu vim aqui pra jogar. E durante esse período eu vou ver o que eu vou fazer num futuro. Cheique. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo de volta. Obrigado. Acho que você deve até... Substituir o Ju assim é difícil, né? Porque jogador com características completamente diferentes, não só minha, mas de todo o elenco do Corinthians hoje, Então, substituí-lo é difícil. Agora, iniciar os treinamentos e tentar entender a ideia do Fábio, que tem, inclusive, excelentes ideias, e me adaptar onde ele achar melhor, onde ele optar em me colocar. Óbvio que, como atleta, como jogador, quero jogar, né? Respostinha padrão, né? Quero jogar. Tá de goleiro, é mentira, não dá. Mas eu quero jogar. Mas tem que entender quais são as ideias do Fábio, e tentar assimilar e desenvolver da melhor maneira. Se der certo, vai ser onde ele achar melhor. Então, eu me sinto assim um cara geneticamente assim privilegiado. Todo mundo sabe que eu tenho 39 anos, né? E me sinto assim privilegiado mesmo, porque o Papai do Céu foi muito bom comigo. Eu fiquei quase dois meses sem nenhuma atividade. No início do ano, agora, eu estava com um personal, que é completamente diferente de você estar treinando junto com um time profissional. Com profissionais ligados diretamente ao futebol, é diferente. A exigência é outra, né? Sendo bem direto, eu quero jogar, porque eu gosto de jogar peladeiro no bom sentido. Não sei, duas, três semanas. Isso é um pensamento meu. Eu sou atleta, não sou fisiologista, não sou preparador físico. Enfim, são eles que vão decidir o momento certo, para não ter nenhum tipo de risco. Mas a minha ideia é o quanto antes, quero jogar. Emerson, aqui, duas perguntas. É, o reencontro, assim, vestindo a camisa de um outro clube, assim, com todo o carinho, todo o respeito que eu tenho pela ponte. Qualquer outro, né? Se fosse qualquer outro clube com camisa diferente, eu certamente sentiria... É um mix, né? De sentimentos, assim, porque eu tenho muito carinho, muito respeito pelo Corinthians. Foi aqui que eu vivi os momentos mais felizes da minha vida. Foi aqui que eu conquistei a maior parte dos títulos que eu tenho na minha carreira. Aqui que eu fiz grandes amigos. Aqui que me lançou ao cenário mundial, porque o Corinthians tem dois títulos, né? Então, foi estranho ter que ser agressivo contra o Cássio, que era um cara que era meu amigo, meu parceiro. Ter que dar carrinho no Jadson, por exemplo, como é que faz, né? Mas, obviamente, que tem um lado profissional, né? Naquele momento, eu defendi as cores da ponte preta, que, inclusive, são parecidas com as do Corinthians, mas era a ponte preta. E todo o respeito pela ponte, mas foi estranho. 2011, 12, 13... Momentos diferentes, com atletas completamente diferentes. Naquela época, sem muito, né? Ganhou praticamente tudo que disputou. Essa galera que está agora já provou que tem competência, que são capazes. Foram campeões paulista, brasileiro, do ano anterior. Vejo uma equipe extremamente qualificada. E com todas as condições de brigar pelo bicampeonato regional e nacional. Em relação sobre isso? É, o Fábio, ele tem boas histórias daquela casa, já. Boas histórias. Era muito longe, aí eu me atrasava um pouquinho. Não, agora eu estou morando mais perto. São 25 minutos até o CT. Certamente não vai ter nenhum tipo de atraso. Porém, as brincadeiras, elas vão continuar, porque... Eu entendo que o futebol perdeu um pouco essa magia, né? As brincadeiras, eu... Por mais que desagrade alguns, eu vou continuar sendo essa pessoa alegre. Eu tenho o hábito em dizer para os meus amigos que eu sou o cara mais feliz do mundo. E sou. Sou mesmo. Então, as brincadeiras, elas vão continuar a mesma, as mesmas. E a casa mudou, né? Agora é, assim, a gente, agora é em perdizes, tá? Assim, visando São Paulo, perdizes. Ah, não. Agora mudou, mudou completamente, já. Mais idade, né? E meus filhos cresceram, a responsabilidade, ela muda. Um momento completamente diferente. Hoje, eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo em certas atitudes. Até eu falar com vocês aqui, eu tenho que ter um certo cuidado. Tem bastante gente vendo e tem meninos aqui dentro também. Ontem, eu estava correndo com um menino, não vou falar o nome, não sei se pode. Dezenove anos, ou seja, eu tenho o dobro da idade dele. Então, eu tenho que tomar cuidados, muitos cuidados. Emerson. Então, o desejo de voltar para o Corinthians, eu sempre deixei muito claro. Eu sou apaixonado por esse lugar, apaixonado pela torcida e não escondo de ninguém. Então, um pouco acho vergonhoso falar isso. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho em falar isso, de ser apaixonado por um lugar. Quando eu beijei a camisa ali, inclusive achei que pudesse falar isso, vou pegar um gancho até para falar, tá? A gente vê alguns atletas aí, também não tem nada contra a gente. Beijo até chuteiro, se não quiser, não estou nem aí. Mas, quando eu beijei hoje o escudo do Corinthians, eu beijei porque eu amo isso aqui, eu gosto mesmo. Eu gosto. Não foi uma... Ah, vou beijar porque... Não, eu beijei porque eu gosto. Se não, não beijava porra nenhuma, entendeu? Eu beijei porque eu gosto. Muito, inclusive. Eu estava conversando com o Fábio a respeito disso, foi um evento que eu fiz beneficente no Rio. E o Fábio foi um dos convidados, assim como Tite, Zico, entre outros. E dali surgiu, não lembro como, sobre o futuro. E o meu empresário tinha algumas possibilidades no Brasil e fora do Brasil, porque, felizmente, a minha carreira, ela é vitoriosa. E tinha algumas possibilidades de jogar o brasileiro ou sair, voltar para o mundo árabe, sendo bem claro. E daí começou o namoro, a história já era bonita e estou aqui. E o conteúdo da conversa, não dá, mas... Assim, o Fábio é um cara que eu conheço desde sempre aqui no Corinthians, mas ele me surpreendeu muito na conversa. Porque ele, em 20 minutos de conversa, ele mostrou porque ele foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. Assim, o pensamento, enquanto profissional, ele é completamente do relacionamento de amigo, de colega, de parceiro. E isso me chamou muito a atenção nele, né? Ele conseguiu, assim, com grandeza, separar Corinthians, profissionalismo e a vida dele pessoal. Isso me chamou muito a atenção. Mas o conteúdo é nosso. Emerson, tudo bem? Certamente, ajudou muito para que eu estivesse aqui hoje. Porque... Na Ponte Preta, assim, eles têm uma grande dificuldade, assim, de estrutura mesmo, de dar condições ao atleta para poder trabalhar em alto nível. E não estou falando mal da Ponte Preta, pelo amor de Deus, hein, gente? Isso é um problema de muitos no cenário nacional. E, ainda assim, com todos os probleminhas, com todas as dificuldades, eu acho que, com a idade, eu consegui fazer bons jogos. Eu consegui fazer bons jogos. Então, acho que isso ajudou, credenciou. Ah, mas a Ponte caiu. Mas caiu um monte de outras coisas. Levando para a parte técnica mesmo, a análise dessa forma que você colocou, eu acho que credenciou, assim. Obviamente que a minha história dentro do clube também ajudou. Todo mundo sabe disso. Mas, se eu não tivesse jogado no ano anterior, eu não estaria aqui hoje. E a Ponte Preta, ela abriu as portas. Dentro do que aconteceu, que não foi legal para o clube, para a história do clube, para o torcedor pontepretano, ainda assim, eu fiz boas partidas. Mas, isso chamou a atenção, não só do Corinthians, mas de outros também. Você tem passado os 40 e você tem muita dor hoje? Então, não, não tenho dor, você acredita? Não tenho dor, não tenho. Assim, voltei a treinar agora e é normal que dores musculares apareçam. Mas, eu não sou um cara que, eu nunca tive uma lesão assim muito grave. Bom, eu não pretendo não ir até os 43, mas eu, assim, eu estou feliz e eu gosto de estar feliz. Eu sou feliz estando feliz. E eu estou feliz aqui hoje e quero estar mais. E, para isso, eu preciso ir bem, jogar bem. E estou me preparando para isso. Abri mão de muitas coisas, inclusive, dos amores da minha vida, que são meus filhos. Para poder estar aqui hoje, quando eu coloquei na balança, eu entendi que deveria estar. E eu quero fazer valer. Estar longe dos meus filhos, longe das pessoas que eu amo. Mais uma, por favor. Assim, eu estou feliz e eu gosto de estar feliz. Eu sou feliz estando feliz. E eu estou feliz aqui hoje e quero estar mais. E, para isso, eu preciso ir bem, jogar bem. E estou me preparando para isso. Abri mão de muitas coisas, inclusive, dos amores da minha vida, que são meus filhos. Para poder estar aqui hoje, quando eu coloquei na balança, eu entendi que deveria estar. E eu quero fazer valer. Estar longe dos meus filhos, longe das pessoas que eu amo. Mais uma, por favor. Ano passado, você deu uma entrevista e disse que o Corinthians ainda te devia um certo valor de dinheiro. Você disse até que não queria entrar na justiça. Enfim, que uma hora esse dinheiro chegaria. Isso foi acertado no ano passado ou entrou em composição do contrato de agora, enfim? Então, eu... Não é média, hein? Não é média, mas eu jamais entraria na justiça contra o Corinthians. E, voltando na pergunta inicial em relação à gratidão. A gratidão sou eu que tenho um Corinthians. Então, eu nunca entraria na justiça. E esse valor que o Corinthians me devia, ele já está resolvido há muito tempo. Obrigado.